Saiu o edital para a Guarda Civil Municipal e também agente de trânsito e transporte para a Prefeitura de Aparecida de Goiânia. Vem comigo que eu vou te explicar tudo como vai rolar. Fala galera, professor Gilmar Júnior, vem trazer as informações para o nosso edital para a Prefeitura de Aparecida de Goiânia. Vamos para os slides que a gente vai visualizar melhor. A nossa banca é o Instituto Access, então você vai ter que fazer a inscriçãozinha lá no Instituto Access. E aí saiu para a Guarda Civil Municipal, sexo masculino e também feminino. Para o sexo masculino nós temos sete vagas na ampla concorrência, uma vaga para PCD e no âmbito feminino nós temos uma única vaga aqui de ampla concorrência. Repare que o nosso cadastro de reserva para o masculino são de 22 vagas para ampla concorrência e PCD duas vagas aqui. Já no sexo feminino nós temos três vagas para ampla concorrência e nenhuma para PCD. Então temos aqui um total de 32 vagas para o masculino, sendo sete para ampla, uma para PCD e aqui essas 24 nossas aqui para cadastro de reserva. Feito? E aqui nós temos quatro vagas no total para o âmbito feminino. O vencimento base, pessoal, o vencimento base é o valor sem gratificação. Então não se assuste, deve ganhar mais do que isso aí. R$ 1.437,15 e a carga horária de 40 horas semanais. Ensino médio para ambos os casos. Estes aqui são os cargos para guarda municipal. Agora, olha que interessante, você que tem nível superior, aí seria já o agente de trânsito e transporte, o ATT, que paga uma remuneração bem acima da média. Tá bom? Vamos lá. São 19 vagas. Já tem uma notícia boa aqui, né? São vagas imediatas. Se você ficar entre os 19, você vai ser convocado, você vai ser chamado ali de imediato. Então são 19 vagas ali imediato. Voltando para cá, nós temos uma para PCD e aí nós temos aqui o nosso cadastro de reserva. Vão ser 57 vagas para cadastro de reserva aqui para o ATT e 3 vagas para PCD. 57 de cadastro para ampla e 3 para o ATT. Somando isso tudo aí, pessoal, 80 vagas. 80 vagas, então, para ATT. É claro que você quer estar aqui nas 19. Essas 19 aqui, a administração é obrigada a chamar. Agora, que é o cadastro de reserva da administração e é um cadastro de reserva bem generoso, hein, pessoal? E 57 vagas ali é bem generoso. Agora, vamos falar do que interessa, que é o dinheiro. Olha aqui, pessoal. 8 mil reais. Galera, 8 mil reais. 8 mil reais é o vencimento base. Não está incluso aí os benefícios, gratificações e tudo mais. Então deve pegar aí um no bruto, pelo menos uns 10 mil no bruto. Pelo menos, tá bom, galera? Então é muito interessante essa prova. Enfim, foca nisso aqui se você tiver um nível superior. Além disso, são 30 horas só semanais aqui. Não são 40, então é menos que guarda civil municipal. E olha que interessante, o nível superior pode ser em qualquer área. Gilmar, eu tenho um tecnólogo. Pode fazer? Pode. Eu sou bacharelado, licenciatura. Pode fazer. Não vai confundir tecnólogo com curso técnico, né, galera? Curso técnico, nível médio técnico, aí não vai rolar. Agora, curso tecnólogo, aquele de dois anos ali que você faz, aí tem várias faculdades à distância que ofertam essa modalidade de ensino, é considerado graduação. Vai poder fazer tranquilamente para esse cargo aqui de ATT, fechou? Só que aqui é interessante você entender que você precisa ter tanto A quanto B ou categoria superior para este cargo aqui na sua CNH. Vamos falar sobre as etapas dos concursos, que vão ser seis etapas. A primeira é a prova objetiva, depois vocês vão passar pelo teste de capacidade física. A terceira etapa, a gente vai ter aqui a avaliação psicológica, o psicotécnico. A quarta etapa, nós vamos ter os exames médicos, inclusive o toxicológico. Quinta etapa, vamos ter a investigação de conduta social, que seria a pesquisa social. E a sexta etapa é um curso de formação inicial. Esse curso de formação inicial deixou bem claro que é presencial, então não é EAD, caso você mora fora do município de Aparecida de Goiânia. Você vai ter que ir para lá, para o município de Aparecida de Goiânia. Não vai ter jeito, porque é presencial e o tempo é integral. Então, ali você vai ficar à disposição da administração. São seis fases, então, que nós vamos passar aqui para esse concurso. A primeira fase, que é a prova objetiva, ela elimina e classifica, faz a sua classificação ali. O resto só é eliminatório, não tem mais ali a classificação. Tranquilo, né? Todas as etapas vão ser aqui dispostas pelo Instituto Access, menos a etapa do curso de formação, que aí vai ser a Secretaria Municipal de Segurança Pública da EAD, Aparecida de Goiânia, que vai fazer esse treinamento com vocês. Outra coisa importante é destacar aqui o seguinte, que esse curso de formação vale tanto para o GCM, Guarda Civil Municipal, quanto para o ATT. Então, tanto um quanto outro vai ter que passar pelo curso de formação inicial. Inscrições, pessoas. Vai começar aqui a inscrição a partir do dia 12 de agosto e vai até o dia 12 de setembro. Então, vocês vão ter um mês aí para efetuar a inscrição de vocês. Para os cargos de nível médio, o valor da inscrição é de R$ 76,00. Então, para a GCM, R$ 76,00. Mas para o ATT, que é nível superior, aí o valor da inscrição será de R$ 98,00. Vamos agora falar sobre a disposição das provas objetivas, que é a primeira etapa, a etapa mais importante, aquela que você precisa se classificar e também não ser eliminado para conseguir estar dentro do número de vagas. Provas objetivas, já sabemos que ela elimina e classifica, são 50 questões. Essas 50 questões, vocês vão ter aqui 4 opções. Então, não é prova de ABCDE, só vai até a letra D, é ABCDE. E vai cair para a gente aqui 10 questões de português, 10 questões de RLM, 10 questões de conhecimentos gerais. Esses conhecimentos gerais aqui, pessoal, pega um pouco aqui de história, geografia e atualidades aí de vocês. Fechou? E a gente tem aqui também 20 questões de conhecimentos específicos. Eu preciso que você tenha muita atenção. O total são 50 questões. Beleza. Mas olha o peso. Existe peso. Então, é óbvio que você vai ter que dar uma atenção maior para os conhecimentos específicos. Porque olha o peso de conhecimento específico, galera. Aqui, então, nós temos aqui 60% da prova. 60% da prova está em conhecimento específico. Os outros 20% está em português. Então, quer dizer que conhecimentos específicos mais português, aqui ó, conhecimentos específicos mais língua portuguesa equivalem a 80% da nossa prova, galera. 80% é muita coisa. Muita coisa mesmo. Então, tem aqui uma boa disponibilidade no estudo para língua portuguesa e para os conhecimentos específicos também. Essa parte é importante porque ele diz a condição de aprovação. Você precisa ter, no mínimo, 50% da nota máxima aqui da prova. Então, se vale 100 pontos, a nota máxima, precisamos de 50 aqui no mínimo para ser aprovado. Não disse classificado, disse aprovado. E não pode zerar em qualquer disciplina. Não vai poder zerar. Então, você não pode zerar português, você não pode zerar RLM, você não pode zerar conhecimentos gerais e você não pode zerar conhecimentos específicos. Senão, você vai ser eliminado. É óbvio que você vai dar uma atenção especial para português e para conhecimentos específicos porque somadas ali as duas disciplinas, nós vamos ter 80% da prova. 80% dos pontos estão ali. Então, você tem que focar nessa situação. Agora, a parte de conhecimentos gerais ali e a outra parte que eu esqueci, deixa eu ver qual que é aqui, conhecimento gerais e raciocínio lógico, pessoal. Então, conhecimento gerais e raciocínio lógico, você não vai dar tanta atenção ali do seu tempo, mas você não pode abdicar, você não pode negar, porque se você negar essas duas matérias, você corre o risco de zerar. De uma ação, 10 questões. Gente, eu já vi pessoas zerando concurso, principalmente matemática, que tinha 10 questões. A pessoa conseguiu essa proíça. Então, tudo pode acontecer. Ignorar o conhecimento geral e a matemática, o RLM, não é o ideal, mas você vai dispor menos tempo porque 80% das questões estão ali em português e nas específicas pessoas. Voltando aqui para os slides, nós temos aqui a prova de capacidade física, na qual a gente vai ter aqui uma coisa interessante. Olha só. Se você fizer guarda civil aqui para o sexo masculino, vamos chamar para o teste físico até o 290. PCD até o 30. Ok? Se você for do sexo feminino, vamos chamar até o 40. Gilmar, se eu fizer a prova para ampla concorrência e eu fiquei em 291, o que acontece? Acontece que você está fora. Já era para você. Tem uma cláusula de barreira. Você vai ter que ficar entre esses 290 se você for de ampla concorrência para o sexo masculino. Há uma cláusula de barreira. Se você ficar acima disso, já era, acabou. Parte para o próximo concurso. Fechou? E para o sexo feminino, 40 aqui. Vamos chamar 40 candidatas para fazer o teste físico. E para a ATT? Agente de trânsito e de transporte. Olha que doideira isso aqui, hein, cara? Vai chamar aqui 760 pessoas. Agente para a DEDEL, para ampla concorrência e 40 para a PCD. O que isso significa? Como o concurso vai ter cadastro de reserva, isso significa que a administração deve chamar geralzão, não 760, tá, pessoal? Mas chamar o geralzão, aqui, nessa tabelinha aqui, deixa eu voltar lá. A administração, ao longo do concurso, ao longo do tempo, essas 80 vagas aqui, 80 vaguinhas aqui, beleza? Ela deve completar todo mundo. Então, aqui, ó, ela ofertou 19, certo? Ela ofertou 19 para ampla e uma para PCD. Essa galera aqui, esses 57 aqui da ampla concorrência e os 3 PCDs, ao longo da validade do concurso, que são de 2 anos prorrogável por mais 2, vai totalizar, então, 80 candango aqui. Somando isso aqui, tudo, ó. Tudo isso aqui sendo somado, vai totalizar ali 80 candango. Vai chamar geral. Aí, acredito muito nisso. Por quê? Porque botaram uma cláusula de barreira muito imensa, pessoal. Colocaram uma cláusula de barreira a mais de 700 pessoas, sendo convocado para o TAF. Geralmente, quando a administração faz isso, ela vai esgotar o seu cadastro de reserva ao longo do tempo aí do concurso, safo? Beleza, vamos voltar lá para a capacidade física. Agora, vamos falar sobre o conteúdo programático. Para os cargos de nível médio, a gente vai ter aqui a parte da língua portuguesa e veio tranquila, nada demais, tá, gente? Trouxe aqui a parte da semântica, trouxe aqui a parte da gramática, pediu aqui a morfocintasse, concordância, pediu aqui as classes de palavras, ó. Um pouco da acentuação de crase, acentuação gráfica, ortografia, composição das palavras, derivação, regência, pronome, pontuação. Veio bem tranquilo aqui o normal, o de costume nos concursos. Nada de algo absurdo, não. Aqui no raciocínio lógico matemático, trabalha com a gente aqui com um pouco de raciocínio lógico, que é essa primeira parte, depois ele vai trabalhar com os problemas envolvendo aí as quatro operações, que aí já seria mais a matemática em si, né? Trabalhar aqui com formas fracionárias, formas decimais, os conjuntos numéricos. Aqui ele pediu, olha só que interessante, os complexos. Complexo quase não cai em prova de concurso ao nível de vocês, quase não cai, mas cobrou aqui números numéricos complexos. Pediu também aqui, olha, grandezas proporcionais, né? Razão em proporção, divisão proporcional, regra de três simples e composta, porcentagem. Depois pediu aqui a parte ali de sequência, né? Pediu essa parte de sequência, processo lógico e por aí vai. Então a matemática aqui a gente tem 50, 50 aí mais ou menos de RL, que é raciocínio lógico, e 50 aí de matemática, mais ou menos isso aí, os 50%, fechou? Conhecimento gerais, então, trabalho aqui com assuntos de política, economia, sociedade, educação, tecnologia, relações internacionais, desenvolvimento sustentável, segurança, vinculações históricas a nível municipal, regional, nacional e internacional. Então pega um pouquinho de história, pega um pouco aí de atualidades aí da geografia, beleza? Seria isso aqui, os conhecimentos gerais, safo? E o conhecimento específico aqui é bem tranquilo, achei até que poderia ser mais pesado, mas não. Veio o padrão de concurso normal de guarda. Então dividimos aqui em constitucional e direitos humanos, ele traz aqui um pouco do constitucional, traz um pouco aqui das legislações avulsas nos direitos humanos, como abuso de autoridade, trouxe pra gente aqui a lei de ação popular, crime de preconceito de raça ou de cor, trouxe também pra gente a lei de identificação pessoal, trouxe o ECA, trouxe o ECA, safo? Trouxe o estatuto da pessoa idosa, também trouxe esse cara aí, e o direito constitucional como um todo ali em cima. Beleza, pessoas? Tranquilinho aqui, nada de muita novidade não. E aí a gente tem aqui agora a parte de penal, direito penal, ele trouxe ali muito curtinho, foi muito tranquilo também. Olha, só trouxe a lei penal no tempo, lei penal no espaço, aplicabilidade da lei penal, aquelas aulas iniciais de penal. Aí trouxe a tipicidade, licitude e culpabilidade, clássico, e trouxe o crime em espécie. Aí colocou o crime em espécie contra a pessoa, contra o patrimônio, contra a dignidade sexual e contra a incolumidade pública e contra a fé pública. E os crimes depois contra a administração pública federal. Aí trouxe a lei Maria da Penha e também trouxe a lei de drogas aqui no direito penal. Não tá grande, tá tranquilo, dá pra trabalhar. A prova em outubro dá tempo de você pegar isso aqui. Agora vamos lá, direito administrativo, aí ele já colocou bastante coisa, né? Ele traz ali o LIMP, né? Que são os princípios constitucionais expressos na administração pública. Ele traz dentro do direito administrativo, ele traz os atos administrativos. Então isso aqui é uma aula grande, então isso aqui é cansativo. Aí ele traz pra gente aqui a parte de poderes, tá? Poderes aqui, regulamentar, hierarquia, disciplinar e por aí vai. Ele traz pra gente também aqui a parte de agentes públicos. Então ele traz também pra gente essa situação. E ele traz também pra gente aqui o processo administrativo e os bens públicos. Traz isso aqui, tudo dentro do direito administrativo. Ele incluiu também a lei orgânica do município e a ética profissional. Ele não deu os artigos que ele quer. Então jogou só a lei orgânica, vocês vão ter que estudar. Toda a lei orgânica não vai ter jeito, não tem como fugir. Agora pro cargo de nível superior, vamos lá, o que muda? Olha só, língua portuguesa, a mesma coisa. Ele traz aqui pra gente a semântica, né? Uso de pronome, pontuação. Aí aqui ele mudou um pouquinho, ó. Ele quer saber os discursos, texto jornalístico, político, acadêmico, publicitário, literário, científico. Ele muda um pouquinho, tá? Traz aí pra gente a morfocintase, normal. Concordância, que também tem no nível médio, a regência, crase, as classes de palavras e as formações das palavras, ortografia, acentuação gráfica. Praticamente igual ali do nível médio, tá, pessoal? Aí no raciocínio lógico e matemático, a mesma coisa. Não mudou nada. A mesma situação lá do nível médio. Conhecimento gerais igual também, nada de novidade. E o conteúdo específico. Ele traz primeiro a primeira parte do edital, a parte de trânsito. Então ele traz o CTB, ele traz a resolução do CONTRAN 985 de 2022, ele traz também a lei federal 3022, ele traz aqui as coisas que ele quer de boa aqui, tá? Então ele traz aí os itens da lei federal. Beleza, pessoal? Tranquilo. Depois ele traz pra gente a parte que é muito igual da guarda lá, que é direito constitucional, direitos humanos, ele traz isso aqui pra gente também, ok? Traz pra gente direito penal, idêntico lá também, não mudou em nada, tá, idêntico. E traz pra gente aqui a parte do direito administrativo. Traz essa parte aí também direito administrativo. Fechando lá embaixo com a lei orgânica e com a ética profissional. Então basicamente o edital de nível superior pro nível médio, ele muda essa parte aqui, ó. Essa parte aqui é o que muda. É essa partezinha aqui. O edital de ATT, o edital de ATT, pessoal, ele cai tudo que cai na guarda, só que inclui essa parte aqui também. Então ele é um pouquinho maior. É o que muda basicamente aqui, pessoas. Então se você tem aí nível superior, cai pra dentro dessa prova de ATT, porque a remuneração é uma remuneração muito atrativa. E você que só tem o nível médio, começa já a estudar aí pra guarda civil municipal. O edital vai um edital redondo, não vai um edital com muitas estripulias. Dá pra vocês pegarem os principais tópicos, os principais assuntos, até o dia e a data da prova. Que será dia 13 de outubro, pessoas. Dá tempo de estudar tranquilamente, o edital veio redondo. Galera, se esse conteúdo foi bom pra vocês e te ajudou, peço pra que você deixe o seu like, pra que você se inscreva no canal e te vejo numa próxima. Força! Força!